Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Fala Marcio Botinhão, 8 horas da manhã do dia 26 do 7 e você vê que o S&P Futuro tem uma pequena queda, vou mostrar mais coisa pra vocês. Antes de a gente mostrar os gráficos, deixa eu mostrar aqui, que eu acho que é importante. Às 9 horas nós temos licença, construção, às 11, vendas de casas novas, às 11h30, estoques de petróleo, às 15h o bicho pega, tem declaração do FONC, taxa alvo do FUNDOS FED, e às 15h30, como de costume, meia hora depois, tem uma coletiva de imprensa. Então atenção que a agenda está cheia, a parte da tarde eu acho que é o que mais pega. Atenção com as bolsas mundiais, não é forte em queda, mas estão no vermelho assim como a Ásia, a China, a Ásia mais a China que a gente olha. Nós temos o minério de ferro numa subida de 1,76%, você vê aqui a subida também no gráfico, isso é o gráfico diário. E nós temos o S&P que estava no gráfico de 15, eu quis mostrar durante a noite essa congestão que ele está, talvez, esperando o FED. Daquela hora para cá, que era umas 5h e pouco da manhã, você vê aqui já são 8h, você vê que teve uma queda, uma pequena queda, vamos colocar o gráfico de 15 mesmo, se a gente colocar no gráfico de 5h, essa queda vai se tornar um pouco maior, dá para ver um pouco mais de queda. o índice parou ontem, o dólar parou, leve subidinha, mas parou, e o IFNC, que mede os bancos, também parou. Mas vamos dar uma olhada rápida no índice, o dólar, o índice para gráfico mensal. Não vou olhar o gráfico de 5h15, porque uma que a gente acabou de olhar, mas também acho que não é uma coisa que, de ontem para hoje, gráfico de day trade, 5h15, não vou dar uma olhada não. Vou só olhar aqui, o índice lateralizado no mensal, no semanal, está na região da resistência, passou um pouco? Passou, mas não fechou a semana ainda, né? Então, ainda vejo no semanal, como região de resistência, ainda região de atenção. O que é legal é que está roçando, está tentando romper para cima e não para baixo, que dá um viés bem mais altista do que baixista, né? Nós temos no gráfico diário, topos e fundos ascendentes, e continuou, chegou a romper levemente e voltou, tem gente que olha esse candle assim, né? Eu vou explicar para vocês o que a pessoa vê nesse candle. Está vendo esse candle vermelhinho? Vamos aumentar bem para vocês poderem ver, quem olha de celular, às vezes não consegue ter uma boa visão, vamos descer bem aqui para vocês verem esse candle aqui. Muitos dizem que o que esse candle quer dizer, né? Como se fosse uma seta para baixo, quer dizer que ele abriu aqui, chegou a bater lá no topo e lá disseram, aqui não é teu lugar não, rapaz, pode descer. E ele desceu e ainda abaixo da abertura, ele fechou abaixo da abertura, então. Então muita gente vê isso como uma seta para baixo, como dizer assim, ele estava legal, mas disseram, aqui em cima não, rapaz, pode descer. Então vê como um candle de reversão, baixista. Eu não olho muito isso, mas só mostrando para vocês, tem gente que gosta. No gráfico de 60 nós tínhamos também a região de resistência e de suporte, ele rompeu, foi lá para cima. Acho que falta uma volta, pelo menos até aqui a região das médias, acho que falta, mas eu não vejo tendência de baixa. Então cuidado aí que as tendências mensal, semanal, diário e 60, ou estão lateralizados com viés de alta ou estão aqui embaixo em tendência de alta. Bacana, show de bola, tomara que suba. E já o dólar na tendência oposta. Você vê ele no gráfico mensal ou um canal de baixa, já expliquei para vocês, tem gente que vai dizer que é um canal de baixa, tem gente que vai dizer que não, é uma lateralização em cima e que fundos menores, mas tem um viés de baixa, tem. Vamos chamar pelo menos de viés? Vamos. No semanal também. Vamos traçar um quadrado aqui. Nós já vamos traçar todo dia? Pronto. Tínhamos uma lateralização e ele rompeu aqui e vem na descida. Vê se vocês concordam, lembrando que eu sou só um amador. Só mostrando para vocês o pouco que eu estou vendo. Por que para mim isso é importante? Vou contar para vocês por que que isso é... Ah, mas aí você não vai falar onde é para comprar, onde é para vender? Então para mim não me importa. O que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente tem tendência de baixa, eu começava muito, quando ele subia, eu falava, é agora e caía na minha cara. Aí subia, eu falava, agora é compra. Aí caía na minha cara. Então eu vejo assim, as subidas como uma parte de atenção. Então ele me ajudou a olhar a tendência, a não entrar numa tendência de baixa, entrar comprando. Mas quando eu começava a subir, eu falava, agora vai, aí caía. Agora vai, aí caía. Ah, Botão, você podia ter aprendido melhor sobre tendência. Então, sim, mas na época não tinha muito youtubers, gente mostrando. Hoje tem um monte, você escolhe quem você quer seguir, que venha te ajudar, quem você gosta. Por favor, se dá para dar um like no vídeo também, é legal, isso aumenta a nossa chegada para ajudar mais gente. Então agora o que eu espero é ver topos e fundos ascendentes. Aí, quando ele desce, eu não acho que vai cair, mas vai cair tudo. Acho que ele vai continuar a tendência. Então, para mim, isso foi importante, não entrar no momento errado. no gráfico diário, para mim, segue em tendência de baixa. Olha um outro exemplo aqui, subiu. Se fosse antigamente, ia falar, rapaz, agora começou a subida e ele cairia na minha cara. Então, para mim, eu acho que é importante a gente olhar as tendências e perdeu aqui o fundo ontem. tendência de baixa. viés ou tendência de baixa, tendência de baixa, tendência de baixa e no 60, um canalzinho também de baixa. Até ficou horrível esse desenho, mas tudo bem, dá para vocês ver o canalzinho aqui. Então, começou a subir, caiu, está começando a subir. Quer compra? Ah, eu acho que sim, acho que vai lá para cima. Poder pode, eu só estou mostrando para vocês, eu não faço mais isso. Se ele tiver MACD negativo, trabalhando abaixo das médias, médias cruzadas para venda e principalmente com topos e fundos descendentes, não é nas médias que eu inicio as minhas compras. E antes eu não usava média nem nada, mas como eu falei, começava a subir, eu falava, é agora e pum. A gente às vezes aprende na pancada. Vou esperar então ele ter topos e fundos ascendentes. Beleza? Nós vimos só o dólar e o índice para início de hoje. No final da tarde, a gente dá uma olhada em PetriVallible, o pacote completo. Um ótimo dia de trades para vocês, cuidado com a agenda, e a gente se vê na próxima. Até mais, gente. Obrigado pela presença de vocês.